Boa noite, este é o pastor André Valadão do Ministério Alagoinha. Ele vive criando polêmicas. A última agora foi que os pais deveriam colocar os filhos para vender picolé na garagem, mas não mandar os seus filhos para a universidade. Ora bolas, Provérbios 22, versículo 6 diz assim, ensina o caminho que o seu filho ou a criança deva andar. Quando crescer e estiver velho, não irá desviar dele. Salomão está te sugerindo que devemos ensinar princípios para as nossas crianças. Valores morais, éticos, e essa pessoa vai saber se portar no mundo. Como os nossos filhos vão poder estar no lugar de um juiz corrupto? No lugar de um político ladrão? Se as melhores cadeiras da sociedade são ocupadas por pessoas que não representam Cristo. Então esse está equivocado e é o mesmo pastor que criou uma ala de elite para que as pessoas que não são comum não congregem junto com as outras.